Hoje é quarta-feira, dia 14 de julho e está no ar mais um Direto da Redação. A polícia de Belo Horizonte convidou um veterinário para esclarecer dúvidas a respeito do paradeiro dos restos mortais de Elisa Samúdio. De acordo com o profissional, a versão dada pelo adolescente primo do goleiro Bruno de que a modelo teria sido morta, esquartejada e dada aos cães, tem, segundo ele, fundamento, já que os animais poderiam comer carne humana após passar um longo período sem se alimentar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou as obras do Palácio do Planalto na última segunda-feira e pediu algumas alterações na reforma. Além do presidente, representantes do escritório do arquiteto Oscar Niemeyer também foram ao local e afirmaram que o material usado é de baixa qualidade. O governador Rogério Rosso lançou na última terça-feira um plano para tentar salvar a saúde do Distrito Federal. As medidas que têm validade até dezembro deste ano visam liberar verbas para que sejam realizados repares nos hospitais, além da redistribuição de médicos para as unidades com menos profissionais. Estaremos de volta amanhã com mais um Direto da Redação.